Oi gente, estou indo para Buenos Aires aqui, cooperadora Suisse, executiva business E aqui, olha, aqui é a sala da Mastercard Black É a sala by the club by Mastercard Black, tá vendo? Por aqui, você vai para o terminal 2, tá? Então aqui, só para que você saiba, passou pela parte da fiscalização, dos passaportes aqui e tal Você vai ver direto a sala da Mastercard Black E essa escada rolante leva para o terminal 2 E você pode ir e voltar, terminal 2 e terminal 3, tá bom? E agora aqui é seguir para as salas VIPs, tá bom? Então todas as salas começam por aqui Então a primeira, a The Club by Mastercard Black E aí nós vamos acompanhar aqui e vocês vão ver todas as outras salas O que vocês estão vendo aqui são a marca da Mastercard Então eles são muito fortes aqui Desde quando eu frequento o aeroporto de Guarulhos há 7, 10 anos aí Eles estão aqui nesse painel, né? Eles sempre trocam aqui os painéis da Mastercard Aí do lado vocês vão ter as lojas, né? Que você pode comprar suas comprinhas e tal Logo na frente ali você vai ver outras lojas da Free E outras mais renomadas, tá bom? Aí então, vocês vão sair desse paredão da Mastercard E de frente já enxerga as salas VIPs, tá? Então todas as salas VIPs, as melhores, estão aqui E logo aqui do lado tem as outras salas, tá? Então só para que você veja, ó Tem a sala da América Express De frente você vai enxergar então a América Express Você vai enxergar a sala da Latam A sala da Mastercard Black E a Admirals, que é a America Airlines, tá? Então tem aqui do caso a America Airlines, tá? A sala da Mastercard Black, que abre logo mais Eu posso entrar na Mastercard Black Eu posso acessar da América Express E posso acessar da Latam, se eu quiser, tá? Então eu vou entrar na da América Express Para que vocês conheçam E vou entrar na do Safra, que é aqui E aí vocês vão ter essa parte de massagens Que não é de graça, tem que pagar Ainda tem que pagar aqui, né? A sala da América Express A Centurion Então chegamos na sala da América Express, tá? Então tem a senha Aqui eles têm o banheiro que você pode usar A excepção E aqui você vai ver Toda essa galera aqui dormindo Salinhas privativas Depois eu vou lá no beach para vocês verem Aqui é a parte do banheiro Salinha para a criança poder se divertir, riscar E o buffet, tá? Vamos ver se agrada Ali, aqui essa sala é a Centurion Vocês podem ver, ó Sala Centurion é aqui Do lado ali você tem acesso a esse espaço mais reservado Deixa eu ver se tem alguém lá dentro Não tem ninguém, ó No espaço Centurion Pessoal Nosso voo está aqui E aqui vocês vão ver Os lanchinhos Então aqui é uma área mais reservada, tá vendo? Só pode dormir aqui É tranquilo Não tem bagunça Não tem barulho E vocês estão vendo como é tranquilo Esse espaço beach aqui Tá vendo? Ó A decoração Tá? Agora eu vou lá para o espaço safra Que o espaço safra eu gosto mais Então eu vou lá para o safra E aqui é essa sala então da Centurion América Express Que vocês conheceram Tá certo? Então deu para ter uma noção mais ou menos De como que é aqui a sala América Express Tá bom? Como você desceu daqui Das salas que eu acabei de mostrar para vocês Virando aqui à esquerda Vocês vão ver a outra sala VIP Tá? Que é a sala W Lounge A Visa Tá? E também A nova sala que vocês vão ver agora comigo Tá? Que inaugurou Então a W Premium Lounge Vocês estão vendo aqui É a nova sala que já está aberta Aqui aceita todos os programas Lounge Key Priority Pass Dragon Pass Tá? Então é a quinta ave Tá vendo aqui ó Essa é a nova sala E aqui A Mastercard Black Express Então a Mastercard Black Express ali E a Visa Do outro lado aqui ó Então você observa lá A Visa ali Abre seis da manhã Então ó O pessoal esperando a Mastercard Black Ou a Visa inaugurar Abre A Buy Mastercard Black 2 Express E logo aqui na frente O restaurante Que vocês vão ver Que é onde estou indo agora Então assim Eu fui na sala da America Express Mas eu prefiro comer Né? O pãozinho gostoso A geleinha lá no Bleriot Sou apaixonado Pelo Bleriot Então a próxima sala Que a gente vai ver É a do Bradesco Então nós também não vamos entrar Mas eu posso também ter acesso Pelo Centúrio Pelo A Eterno Tá? Perdão Pelo A Eterno A Eterno eu acesso a sala Do Bradesco Lounge Tá bom? Então Você vê que Eu gosto de Guarulhos Porque Você vê essa hora É cinco e dez pra seis Tudo aberto As lojas do shopping Né? Do aeroporto E eu adoro shopping Então parece que eu me sinto bem Aqui Que eu gosto muito de shopping Né? E aí vocês estão vendo a propaganda Da Nômade Né? Nos telões E caso você não seja cliente da Nômade Já aproveita Abra sua conta E usa o nosso cupom Alta Renda 20 Pra você poder ganhar 20 dólares De cashback De presente Na conta Nômade E você pode fazer Transferências Para a sua conta Nômade Internacional Ou voltar o dinheiro Para a sua conta Nacional No Brasil Tá? Então você pode usar E já apareceu aqui Então a sala do Bradesco Lounge A sala do Bradesco Lounge Acesse através dos cartões A Eterno É a América Express De Platinum Car A Diners E o Elo Nankin Do Bradesco Então a sala do Bradesco Ela é bonita também É uma sala muito bonita Já mostrei pra vocês E ali estão os cartões Que aceita Corporativo E cartões Que são pessoa física Logo na frente Você envia a sala da Nômade E já enxerga aqui O Leriot Que é onde eu gosto demais Da conta Tomar um cafezinho Então pessoal Estou saindo da América Express E vou pro Safra Tá? Banco Safra Aí vou eu E ali ó Como eu falei pra vocês A Mastercard Black Express A Visa A W Lounge Tá aqui ó Então assim É muito fácil Você usar salas Em barulhos E é uma próxima da outra E olha que bonito Eu acho fantástico Essa sala do Safra O espaço do Safra Todas as companhias aéreas Tem parceria com a Safra Tá vendo aqui ó E só pode entrar aqui Quem tem o Priority Pass O Lounge Key não aceita A Dragon Pass não aceita Ou estando voando Com essas companhias Hoje eu vou usar O que? A Swins Que é a executiva Não vou entrar Com o Cartão do Safra Sem muita delongas Eu já fiz a sala do Safra Então eu não vou ficar Gravando tudo aqui não Porque já temos vídeo No canal Do Safra Mas é uma sala lindíssima Eu vou levar vocês ali Pra Pra conhecer o buffet Mas a sala Gente Ela é Muito linda Eu acho Que pra mim Essa sala É a melhor sala Que tem É uma sala Que tem Esse capricho Olha que bonito Que é a sala Eu vou levar vocês Lá no buffet Eu só não gosto Salgadinho de manhã Mas o resto Tudo é gostoso Bebidas alcoólicas Não alcoólicas Sucos Refrigerantes Pães Ó Tudo isso pessoal É gratuito Tá? Água à vontade Ó Doces Cafés Ó Isso É Cortesia Pra quem Quem tá voando Com as companhias parceiras Então a gente vai fazendo Toda Essa operação Tá? E Vocês podem ver Que tem Tudo isso daí Na faixa De graça mesmo Pra quem é cliente Né? De um cartão E pode usufruir de graça Todo esse espaço Do safra Tá bom? Ó que beleza É uma sala muito grande Bonita E você tem essa visão linda Né? Você tem essa visão Bom Nós vamos chegar aqui Ó o café da manhã Esse café que eu gosto E eu posso gastar Cento E Trinta e dois reais Cento e vinte reais O que sobra Eu levo de salgadinho Chocolate Pra casa Tá? Então Aqui eu gosto demais Da copa que eu uso O pior de espécie O lounge aqui Tá certo? Pessoal Aqui ó É o café da manhã Do Bleriot Que eu gosto Que eu gosto Que sai na hora Tá vendo? Aqui ó Ovos mexidos Tá vendo? Por isso que eu gosto daqui E lá é um bufezão Não que seja ruim Não é ruim não Eu nem fui na do safra ainda Mas olha que delícia E caso você não queira Café da manhã Eles já servem também Tudo isso daqui Se você quiser Lanches Quem tiver com muita fome Bem aperreado Pra comer Olha que delícia Tá vendo? E isso aqui Quem paga É o cartão O Priority Pass Ou o Lounge Key Tá vendo? Eu vou mostrar aqui O passaporte Vou mostrar A minha passagem aérea E vou mostrar O Priority Pass Pra poder passar Tá vendo? Aqui ó O pessoal Passou Tá vendo? Aqui ó Leriot Bar Lounge O Leandro Vieira Só tô tampando Meu número de cartão Porque ele parece Meu número de cartão Num papelzinho Posso gastar R$259,20 Aqui O café é R$35 Vai me sobrar E eu posso pegar Algumas outras coisas Deixa eu mostrar Ó Tá vendo? Aqui é o bar O pessoal Tá aqui Talvez o pessoal Não saiba Que eles podem cancelar a VIP Se eu quiser levar Embora Champanha Eu posso Né? Eu posso levar Champanha embora Eu posso levar Doces Balas Eu posso levar Se eu quiser Embora Ticket Cat Esse daqui The House Eu posso levar Essa maquininha Ó Ó meu nome lá Passou Tá vendo? Tá vendo? E também É Cervejas e tal Eu posso levar Se eu quiser Tá vendo? Esse é o Bulebiote E aqui É o bar deles Do lado Que são parceiros Mas não pode Aqui no 365 A gente não pode usar Tá? Mas aqui na frente No reto Aqui agora Já é essa lá VIP W Lounge E se eu quiser voltar É pra lá Eu vou mostrar pra vocês Quando eu venho pra cá Como que eu faço Pra fazer aquela Jogada Eu venho E E vou nesse Esse elevador Pra que vocês vejam Que eu vou voltar Pra ir embora Pra casa Aqui é a Nômade Ela só abre É às 3 da tarde Mas deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pelo Bradesco Pra que você veja Como que faz Pra quando você vem Eu venho só Conhecer as salas Como que eu volto É só pra É pra voltar Pro terminal Desembarque Tá? Então assim Vocês viram que eu passei Bradesco Do Bradesco Logo ali na frente Tem esses elevadores Aqui de vidro Então esses elevadores Aqui ó É onde que eu desço Aperto o zero E desço pra desembarcar No 1 É o hotel É Traigru Então aqui o hotel Traigru Então é só lembrar ó Elevadores Bradesco E você desembarca Então é muito fácil Aqui eu já conheço bem O aeroporto Então aqui eu tô em casa E ali na frente Se eu virar agora A direita Eu vou pra outra sala VIP Que é a W Lounge Que tem dois andares E clientes E vocês bem Que pode Usar o mezanino E as parceiras Da W Lounge Tá bom? Então voltemos Olha que gostoso Não é um café maravilhoso? Olha que delícia Então começar amanhã Tomando tudo E tudo isso de graça Gente Com o cartão Que vocês tem O cartão O Lounge Key E o Priority Pass Então eu estou literalmente Usufruindo desse benefício Que o cartão me dá De graça E eu gosto de passar Mas por que? Quando eu passo Só o Priority Pass Eu não sou cobrado Na fatura Não vem nada Se eu uso o Lounge Key O Lounge Key cobra Então apesar de eu ter O Lounge Key limitado Eu prefiro o Priority Pass limitado Porque ele não cobra na fatura Eu não sou descontado Então eu prefiro usar O Priority Pass Para não ter que ter Aquela enxão de saco Vai voltar o valor Não vai voltar o valor Descontou na fatura Então eu prefiro usar O Priority Pass Tá certo? E para tomar café Eu prefiro o Blériot também Apesar que vocês viram Que a sala da América Express Estava top E a do Safra também Deve estar top também Que eu quero ir No canal do Safra agora Tá bom? Antes de um embarque Agora é 6 horas Meu voo é 7 horas Eu tenho uma hora Para descansar ainda Tá bom? Depois eu mostro O cafezinho para vocês Gente Então esse é meu cafezinho Que eu gosto Tá vendo? Coisinha simples e gostosa Um cafezinho expresso Um suquinho de laranja Esse pãozinho Que é maravilhoso Essa geleinha E essa manteiguinha Fala sério É gostoso Não é isso daqui? Ó 35 reais Hummm Que delícia, né? E tudo isso, pessoal De graça Com o seu cartão Priority Pass Ou lounge aqui Aqui no Blériot Aqui você pode escolher Como eu falei para vocês O que você quiser Tudo isso de graça Enquanto isso Nós estamos comendo de graça Aquela outra turma Que está do outro lado lá Estão comprando lá No 365 O que é isso? Falta de conhecimento Falta de conhecimento E você pode ir Tantas salas que tem aqui E ainda tem gente comprando Aqui no aeroporto de Guarulhos Para poder se alimentar Porque não tem conhecimento Que talvez para viajar Tem dinheiro Para ter um cartão de crédito Bom também tem Tá certo? Então fica a dica para vocês Espero que vocês tenham gostado E essa aventura comigo aqui Na sala da América Express No Blériot Bar E conhecendo aqui um pouquinho O espaço das salas No aeroporto de Guarulhos Até o próximo vídeo Fique com Deus No aeroporto de Guarulhos Legenda Adriana Zanotto